Hei hei pessoal, sejam muito bem vindos aqui à minha casa de banho, eu não sei se vocês conseguem ouvir-me bem, talvez tenham um bocadinho de eco, mas, verdade seja dita, eu não conseguiria fazer este vídeo no outro sítio, a não ser a minha casa de banho, porquê? Porque hoje vou mostrar-vos como é que eu faço então o banho de cor no meu cabelo em casa. O meu cabelo hoje está a precisar. Aliás, eu estou sem make, completamente esgradilhada aqui para vocês, mas eu quero que vocês vejam bem como é que está o tom de cabelo agora. Ele até está, assim, com um tom mais pós-doeiros neste momento. Eu sei que em câmera pode parecer mais escuro, mas acho que aqui até dá para perceber melhor com esta luz. E nós vamos mudar isso, porque eu quero que ele fique um castanho. Aliás, se vocês viram, o meu último vídeo de favoritos foi no dia em que eu fiz a coloração, portanto, é assim que o tom vai ficar. E eu vou então mostrar-vos todo o processo, porque tem sido uma coisa fácil de ter pedido e é uma coisa que vocês também podem fazer em casa. Atenção, esta cor foi a primeira cor que eu comprei, foi o primeiro developer que eu comprei. Eu não tenho experiência em fazer este tipo de coisas em casa, mas, verdade seja dita, às vezes custa-me ir ao cabeleireiro ficar à espera para ser atendida e o processo acaba sempre por ser mais demorado do que fazer em casa, porque em casa é super prático. Vocês podem estar a fazer outras coisas e é uma coisa que é muito simples de fazer, então não vos vai limitar. Vou-vos mostrar a minha técnica, que se calhar é muito profissional, mas é aquilo que eu faço e resulta comigo. Portanto, eu tenho aqui estes potos assim, para colocar a tinta, mas vocês podem utilizar aquilo que vocês tiverem em casa, basta ser um recipiente. Alguma coisa que vos permita misturar o developer com a tinta, que também é importante, é preciso que o produto fique bem envolvido. E vou utilizar este developer que é da K-Color, que foi aquele que eu já vos tinha falado no meu vídeo de favoritos, assim como a cor. E o meu tom neste caso é o número 6 e é o Intense Dark Blonde. Se bem que ele de louro não tem nada, não é? Mas vamos ignorar essa parte, porque ele fica até um tom bastante escuro. E eu decidi escolher este tom exatamente porque eu queria algo que fosse saindo com as louvagens e que não fosse tão permanente. Eu também escolhi este método porque se eu não adorasse o tom, era mais fácil para mim conseguir reverter. E consegui também com as louvagens ele fosse saindo, mas eu gostei muito, portanto, é muito bom sinal. Então, eu vou mostrar-vos como é que eu faço a misturinha. E eu adiciono uma coisa à mistura que até foi a senhora da loja onde eu comprei estes produtos. Eu vou tentar deixar o nome da loja onde eu comprei estes produtos, mas vocês podem encontrar em várias lojas de género, o Carlos Santos, ou tem mesmo o Pluricosmética. Existe este tipo de produtos por lá, portanto, é fácil de vocês conseguirem arranjar. E eu vou fazer aqui uma misturinha mágica neste meu developper com a tinta, que é adicionar também um pouco de hidratação. Ou seja, vamos potenciar este banho de cor com hidratação, porque assim faz um 3 em 1. Hidrata, dá cor e faz o que nós queremos. Eu disse que era 3, mas calhar é só apenas um 2 em 1. Agora esta máscara eu tenho utilizado sempre que lavo o meu cabelo, depois do shampoo, não utilizo condicionador, utilizo apenas esta máscara, que é a da Real Natura e é um pró-nutrição bomba S.O.S. e é realmente fantástico, vocês põem-se no cabelo e é maravilhoso. Pelo menos comigo resulta muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer é agitar o developer e eu já utilizei anteriormente tanto a tinta como o developer, portanto, agora as medidas já estão muito próximas daquilo que eu preciso utilizar. Portanto, a nível developer vou pôr mesmo tudo o que tenho aqui, só para vocês conseguirem ver. Foi aproximadamente, eu diria, aqui uns 50 mililitros, um bocadinho mais talvez. E a bisnaga da tinta eu vou puxá-la assim muito bem. Como podem ver, eu já utilizei assim este pedacinho, diria que é quase metade. E vou então aplicar a restante tinta aqui, juntamente com o developer. E eu quando fiz pela primeira vez, eu fiz a olho e correu bem. Portanto, eu não tenho nenhuma medida específica. Eu fui sempre vendo pela consistência do produto, como vocês podem ver, está assim cremoso e sem grumos. Esse é o grande objetivo. Por favor, mosturem sempre muito bem a vossa tinta. E agora vou aplicar então também um pouquinho aqui da máscara. Para adicionar a máscara, vou utilizar mesmo uma colher e vou pôr assim duas colheres generosas de máscara para potenciar aqui a nossa mistura. E ficamos com o cabelo super bonito, super brilhante. Eu adorei esta técnica. Nem sabia que era possível fazer esta mistura, mas realmente resultou muito bem. E ajuda também que vocês possam utilizar menos developer, se não precisarem de tanto. Porque o que é que o developer faz? O developer ajuda a que a cor fique mais fiquedinha no tubo e também se adapte melhor ao vosso tom de cabelo. Se vocês, por exemplo, tiverem o cabelo mais escuro e quiserem um tom mais claro, provavelmente vocês vão ter que utilizar um developer com maior volumagem. Eu neste caso estou a utilizar 10, mas existe 20, 30 e é consoante o vosso tom natural ou o tom que vocês têm neste momento no vosso cabelo. Para que vocês percebam, fica assim com esta consistência. Parece quase umas matas batidas, diria. E é muito, muito fácil de fazer. Aquilo que vocês têm de fazer primeiro, antes de aplicar a máscara, é obviamente certificar em estar tudo muito bem mexidinho. E vamos então passar para o nosso cabelo por água. Vocês não vão lavar o cabelo, vão simplesmente umedecê-lo para depois então aplicarem o produto. O cabelo já está melhor, como vocês podem ver. E foi por isso que eu decidi não maquiar, pessoal. Porque senão ia correr mal. Mas aquilo que eu vou fazer é então pegar a misturinha agora e com as minhas mãos. Eu neste caso não sinto muita necessidade de usar luvas porque esta tinta nem tinge muito. Por isso eu vou começando assim pelas pontas, que normalmente é o sítio onde eu sinto que perdo mais cor. Aliás, eu costumo fazer este processo quando estou dentro do ducho. Mas estou aqui a fazer fora para vocês conseguirem ver melhor por causa da luz e tudo mais. Mas é só para vocês perceberem que é só mesmo passar. E obviamente vamos passar da raiz até às pontas. Porque apesar de ser máscara não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar com cor. Portanto, convém mesmo que vocês passem por todo o cabelo. Envolvam o máximo que conseguirem. Da melhor forma. E é muito importante que cheguem praticamente a todos os cantinhos. Envolvam mesmo o produto por toda a cabeça. Portanto, não tenham medo de começar aqui de trás para a frente. E fazendo assim uma ligeira massagem que sabe sempre bem. Mas também acaba por ajudar aqui o corpo penetre melhor nos fios. E para além disso, que os resultados sejam unhos, obviamente. Porque se vocês tiverem mais cuidado, é mais fácil. Como eu estou a utilizar um tom que não é muito escuro. Eu não estou a ter atenção às mãos. Nem estou a colocar aqui creme à volta do rosto. Porque não sinto essa necessidade. Mas se vocês decidirem aplicar algo mais escuro. Passem sempre um bocadinho de creme hidratante em torno aqui da raiz do vosso cabelo. Só para a vossa pele não ficar manchada. Assim como terem umas luvas nas mãos. Eu já conheço o produto. Portanto, para mim, acaba por... É mais fácil de prever o que é que vai acontecer. E eu da última vez, acabei por fazer assim. Correu super bem. Não senti que a tal ficou tingida. Por isso... Já estou a assumir que não vai acontecer desta vez também. Mas é sempre melhor vocês utilizarem umas luvas. Enquanto o produto está a atuar, eu vou colocar uma touca. Vou ficar linda, maravilhosa. Como vocês devem calcular. Mas a touca vai ajudar a que eu não suje nada aqui em casa. Vou colocar aqui então um timer com os 20 minutos no meu telemóvel. Aqui está. Já está a contar. E é sempre importante que vocês tenham em consideração o que diz na caixa. Se diz 20, é mesmo para cumprir os 20 minutos, ok? Porque no fundo não nos podemos esquecer que é um produto químico. Então convém sempre respeitar as regras. Bem pessoal, e aqui temos o resultado final. O cabelo ainda está úmido porque eu deixei o cabelo secar ao natural. Aliás, ele está assim com estes chitinhos exatamente por isso. E eu ainda vou fazer o styling, mas já está na hora de ir passear a Elsa. E portanto vou passeá-la primeiro e depois já vos mostro o cabelo terminado. Mas queria que vocês vissem a cor. Ele ainda está um bocadinho molhado, ok? Mas consegue-se notar bem a diferença. Ele está bem mais escurinho. Honestamente eu sinto que é o tom de castanho que mais me identifico. E também é aquele que bate melhor com o meu tom de pele e tudo mais. Portanto, eu estou muito contente. Ficou top. Tal como da primeira vez que eu fiz. E uma coisa que eu sinto também muito é que o facto de eu misturar a máscara, o cabelo fica muito macio e fica muito brilhoso. Conseguem ver aqui o brilho do cabelo? Não sou nenhuma experta, mas sinto que a máscara ajuda mesmo a potenciar o brilho do cabelo. E que ele fica assim com um toque mais suave. Super hidratadinho. Eu não o sinto fragilizado de todo. Por isso, estou mesmo mesmo contente com o resultado final. Aliás, é a segunda vez que eu estou a fazer isto em casa. E correu mais uma vez super bem. A cor ficou muito bonita. E agora vou então passear a dona Elsie. E já vos mostro então o cabelo todo sequinho. Porque o acabamento também faz toda a diferença. Vou secá-lo e talvez fazer as minhas ondinhas. Já é o dia seguinte, pessoal. E queria só mostrar-vos como é que o cabelo fica. Depois de arranjado, eu estive a fazer as minhas ondinhas. Aliás, eu já ensinei a fazer aqui no YouTube. Eu tenho um vídeo a explicar. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição abaixo. Foi por isso que eu não vos mostrei. Acho que não fazia muito sentido. Senão é sempre a mesma coisa, não é? Eu vou estar sempre a repetir-me. Então, eu preferi deixar aqui na descrição abaixo. E vou então terminar o nosso vídeo por aqui, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha sido realmente informativo e útil. Principalmente para as pessoas que me perguntaram como é que eu fazia em casa. E que vocês também o consigam fazer de uma forma muito cómoda. E de uma forma até bem mais baratinha, não é? Porque nós sabemos que o cabeleireiro fica sempre mais caro. E no fundo, estas tintas e o developer e tudo mais, nem me custou 20€ de tudo. E eu pude fazer em casa de uma forma muito mais confortável. Estar a aproveitar o meu tempo para fazer outras coisas no computador e tudo mais. Por isso, se vocês gostaram, deixem daí já o vosso grande gosto. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, mesmo on time. Tocar uma campainha.